olá galera tudo bem espero que sim eu estou aqui com mais sing monstres então bora lá o login né dados do jogo e bora lá noventa e sem carregando olha novo vídeo vou assistir depois olha hello convite convite de hello nível 3 não quero não bora aí na ilha de planta espelhada onde que eu tenho muitos monstros lá e tem um também uma caixa de abusto abusto vou botar ele aqui olá abusto acho que é a hora de crescer eita poxa não arbusto nível 10 coliseu da canção a gente vai treinar muito lá lutar missões ok equipe não eu não preciso eu tenho dois monstros eu preciso ter dois monstros agora bora aí da nossa ilhaça de planta eu quero a ilha que tem mais monstros aqui no meu mais sem monstres desculpa é porque tinha uma pessoa falando aqui atrapalhando meus vídeos e agora eu vou para a ilha de luz eu percebi que tem uma atualização mesmo de eu vou por que aquele novosham e aí na que eu vou pôr eu vou para a ilha de fadas e aí eu vou pôr meu ó e aí eu quero ver em casa aqui ó e aí eu vou para o jardal ou já vou para a head descer assim o que é para continuar feito e 37 o jogo da maior não Bora ir na minha ilha etérea Que só tem Uma movie box rara Ok Agora Ilha de santuário mágico Santuário mágico Então Mano Por que não vai Vem Vem o O coisa Frolesca e o lado Não vem Desculpa Galera É porque Tem uma pessoa Que tá me vendo O Beteza Pedacito Então Ó Esse monstro Não vem Esse monstro Não vem Esse monstro Não vem O Puli Rui 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 Ele é de Bubro e Cachoblins Eu queria conseguir Esse daqui O 2 Rui Rui Oxi Ah tá Eu tenho só duas salvas Onde que é que eu chego os salvas? Bora ir na ilha de Compositeiros Rui 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 Olha, a minha música da Ilha de Terra A minha música da Ilha de Frio, o que eu ganho? Tempo de incubação reduzido imunitado. Então, quer dizer que... Não é promo. Galera, me conta nos comentários se eu coloco esse dedo enrostado na ubicaixa rara ou não. Vem colocar aí nos comentários. Agora, bora ir pra Ilha de A. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. É muito difícil ganhar o Sarah Brothers. E a ubicaixa rara não tem quase nada. Não. Tem literalmente nada. Escolar vizinho. Não. 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 Tô arvizinho na ubicaixa não. Bora ir na Ilha de Água. Não. Não quero o jogo da memória. É. 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 Eu tô intimado na saúde do caixa também. Ilha de terra! Nossa querida, Ilha de terra. Bora aí! Sete horas. Ou é pintinho piu ou é só golpe. Não sei. Eu acho que é só golpe. Que deu. Coisa de fogo. Está aqui. O nosso queridinho é repitão. Não. Não dá. Não sei por quê. Não. Não dá. 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 9 mil. Ok. Nós não vamos sentiar o Myster Monsters porque o Myster Monsters é lindo. Lindo. Maravilhoso. Vários monstros por vir. Vários monstros por vir. Maravilhoso. Maravilhoso. Os monstros tem o som lindo. São lindo. Maravilhoso. 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 Você entendeu. Maravilhoso. 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 9 horas, eu acho que é prontinho, ou é o título, é porque eu não vi as horas do bolsas, de tantos dias que eu não jogo esses jogos, última chance, tem uma última chance, tem uma última chance, galera, tem uma última chance na ilha de andar, a última ilha, e essa é a nossa única, 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 lika, licla, olá, lika, chance, se eu não ter moedas ou diamantes suficientes, já ferrou, ok, 36, 4 horas, ok, 40, eu só tenho 36, mano, estejão, estejão eu com certeza vou comprar, mas se não eu não vou desbloquear o hemogrito, então eu vou comprar o hemogrito primeiro, agora, você tem certeza que, de que quer comprar este vaso, uma vez colocado, você terá uma equipe de varé, terminar de hemogisar os ovos no vaso, eu acho que sim, eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo, ok, agora eu tenho 6, não dá para comprar mais, só tenho 2 lavaredas, né, não, é 2 lavaredas e 1 hemogrito, deixa eu ver, deixa eu ver, o Viscolho, Zicurado, mano, mano, eu não tenho a Susafone, não tenho Capricorn, mano, como que eu vou conseguir isso, mas eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo, vou perder alguns monstros, mas eu estou compartilhando com vocês, tá, primeiro na ilha psíquica, na ilha psíquica, ó, mano, eu volto rapidinho, só para colocar os monstros, ó, galera, eu vi que, eu vi que, essa, que não é os monstros ativos, era os ovos dos monstros, ou seja, eu não posso, ou seja, eu não posso, eu não posso, conseguir, o coisa, o hemogrito, me desculpe, meus monstros, mas, eu vou descer, ou seja, eu não vou conseguir, a ilha de Andar toda, desculpe, bora ir na ilha de Asuka Bershi, é, na ilha de Asuka Bershi, olha, olha, eu ia mostrar pra vocês o crito mas ele fugiu pelo menos eu tenho um monstro na minha cabelação jornal naquele dia ele deu muitas muitos dias muitos diamantes e naquele dia ele deu muitos diamantes e um desse que pode colocar na ilha de fadas ou na ilha de sazonal eu não tinha eu coloquei na ilha de sazonal mesmo mas os diamantes a minha namorada gastou não sei porquê na ilha de plantas palha de e aí Quase. E esse é o meu... É isso. Esse é o meu vídeo de Mighty Monsters e... Tchau, tchau!